É muito bom! É muito bom! Ótimo! Que bom! Por favor! Tá bom! Mesmo? Só não! Pra quem? É uma pessoa que não conhece! Tá no mesmo caminho! Tá no mesmo caminho! Não! É uma pessoa que não conhece! Não! A gente não conhece! 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 Podem! Tudo bem! É... Só tem jeito de controlar esse lixo que se acumula. fazendo uma ação como essa ou se tem outras ações que possam ser feitas para conseguir gente, eu só queria pedir um pouco de cuidado com o Fletch